Galera, essa é mais uma que tá estourada aí, né? Melodio Oceano, essa na versão aí, sino. Alusão aí pro nosso parceiro, que faz o remix aí pra galera curtir. Alô do parceiro, DJ Severo, de Peri Peri. Se é império do som, a galera dança. Luciano Cedes, o moral de Teresina, Piauí. Se é império do som, a galera dança. Oh, 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 oh. Do the old song. Don't worry, mom, cause I'm not afraid, I'm not afraid. Don't worry, mom, cause I'm on my way, I'm on my way to the old song. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Maybe I was lost before, so the facts are too old.